Sejam muito bem-vindos ao canal da SRZD, de olho na Fazenda 15. Aqui você tem informação de tudo o que está acontecendo lá na nova temporada da Fazenda 15. Então, solta a vinheta! Ai, esqueci, soltei, não tem vinheta. Trazendo pra vocês aqui esta semana que prometeu e entregou tudo. Toda semana eu falo, porque a cada semana a gente está sendo surpreendido com cada confusão. Gente, depois da saída da Simeone, a coisa ficou bem complicada. Simeone, que logo na saída, depois de participar de todos os programas da Record, ficou sabendo que tudo o que ela ouvia estava errado. Ela ouviu uma coisa e passava à frente e não era isso. Mas bem, Simeone já saiu, foi eliminada da semana. Foi eliminada da semana, mas ficou aqui já com a sensação da casa um pouco complicada pra Jenny. Jenny sofreu muito. Toda a casa comemorou, mas Jenny sofreu bastante. Enfim, alguém tem que sofrer quando sair alguém por causa das intimidades que se criam e tudo mais. Porque a gente, quando está lá na casa, eu não, porque eu ainda não participei. Mas quando você está assim preso, imagina, você já pega carinho, né? Você já se fica, pega aquele gostinho de amizade. Eu falo até que é melhor amigo. Nunca viu. Só conheceu ali na cama, mas eu falo que é melhor. Enfim, aquela confusão toda, Jenny sentiu e foi pra festa. A festa no dia seguinte, na quinta-feira, todo mundo estava horrível, arrasado. Mentira, a Jenny. O pessoal dos passos se sentiram um pouco, mas o restante do povo, meu amor, aproveitou. Sabendo que no sábado teve a festa, o povo estava entregando o conteúdo. Só que Jenny realmente se sentiu a falta de Simeone. E não participou da maneira que podia. Ficou um pouco isolada e todo mundo foi conversar com ela. E Lili foi uma das pessoas que falou, Ei, guerreira, levanta. Vamos lá. Se Simeone estivesse aqui, ela queria ver você cantando, dançando. Só que Jenny não quis falar que era só a saudade. Ela falou que era a saudade da família e contou outras histórias. Mas a gente sabe que ela ficou sentida, porque ali o parça era Simeone. Na verdade, Simeone entregou o jogo dela, mas quem estava ao lado dela era a Cariúcha naquela época, quando estava na casa, e Jenny. Mas enfim, a festa foi, rolou, o povo aproveitou. Só que Jenny não pôde aproveitar muito porque ela estava sentida. Subiu, foi pra casa, tentou dormir mais cedo. Mas sabe como é que é, né? Festa, música, bebida. E o povo entrou na sede gritando, tacando travesseiro, que agora virou, tá? Toda festa, finalzinho, é só que esse negócio... É gente jogando travesseiro, é gente jogando garrafa, é água voando pra tudo quanto é lado. É pessoal gritando. E o Sanderson que dorme mais cedo, porque o Sanderson dormiu de idade e dorme mais cedo. Como Simeone já estava fora da casa e estava triste, a Jenny, e ficou lembrando, ela tentou deitar pra descansar. Aí, o pessoal começou a entrar no quarto, e Jenny começou a falar, gente, eu tô com dor de cabeça, eu tenho enxaqueca, vou ficar uns três dias doendo. Você acha que alguém ligou? Ninguém ligou. Todo mundo passou essa informação, como se nada tivesse acontecido. O André, que já estava sentado no quarto também, que percebeu que Jenny estava triste, estava cansada, ele pediu pro povo, gente, cuidado aí. Mas o povo entrou fazendo... Gente, o povo fez, foi confusão e gritaria. Jenny levantou com raiva, com ódio, começou a gritar e falar, olha, vocês não me respeitam, eu vou tirar o microfone, tirou o microfone. Vocês querem levar multa, eu vou levar multa. Multa não, né? Advertece, vai levantar e adverter. Começou a gritar, começou a fazer aquele oi, bateção de boca, que discutiu com o André. O André, você não tá feliz, vai pra sua casa. E daqui a pouquinho entrou o Lucas. Menino, eu sei que Jenny olhou pra cara do Lucas e falou assim, olha, reza, porque se eu voltar, você me indicar e eu voltar, eu vou fazer a tua vida um inferno. Começaram as ameaças. Aí você viu que sábado, a festa pegou fogo, foi no final. Só que o povo tinha que acordar cedo pra poder fazer as tarefas. Só que esse enredo, meu amor, rodou, porque o pessoal entrava no quarto, saía, o povo jogou travesseiro, gritava, fazia acontecer. Pelo amor de Deus, câmera, não quebra não. Pra um lado, pro outro, e ninguém deu confiança. Jenny levantou da cama, foi pro lado de fora reclamar, e todo mundo tentando acalmar. Mas, gente, a gente avisou, você... Enfim. Jenny voltou, os amigos colocaram o microfone nela pra não ter a questão da disciplina ali. Tocou o cinho, mas... Botou o negócio dela no microfone, pronto, deitou. O pessoal entrou, apagou a luz, acordou-se pra fazer todos os afazeres da fazenda. Normal. Domingo, todo mundo já estava preparado, já sabendo que tinha Rodrigo Faro, participaram da dinâmica, é claro que Simeone deu as plaquinhas, mas enfim. Vamos voltar já lá pra segunda-feira, porque segunda-feira é dia de... a fazenda deixar o povo um pouco... é... nervoso, vamos dizer assim. Porque tem as tarefas, tem as coisas que precisam serem feitas, eles criam situações pro povo ficar com ranço, raiva, arrumar confusão, alguma coisa parecida assim. É pra dar entretenimento, é pra isso que tá lá. Então a fazenda cria coisas e o povo cai. Meu amor, foi confusão. Aí tiveram, depois, logo em seguida, a prova do Lampião. E o pessoal desceu, pegou a bolinha, cada um pegou as suas bolinhas. Nessa, quem desceu foi o Santos. Só que ninguém esperava que o homem da cozinha, o cara que arrebenta fazendo a comida, desceu e subiu com o Lampião. Ninguém esperava, duvidou. O quê? O Santos tá o dia inteiro na cama. Ele levanta pra fazer a comida, não cuida do animal, porque ele não sabe cuidar do animal. E o Lucas já falou que era pra ele cuidar do animal que ajuda ele. Só que o Santos tá com problema na coluna. Idade. E aí o Santos chegou com o Lampião na mão e mostrou pro que veio. Tá pensando o quê? A gente com a coluna ruim, que a gente também ganha. Assim foi. Todo mundo ficou surpreso, mas o Lantz ficou com o Sanderson, perdão, o Janderson, falando o nome do meu primo aqui. Aí, Sanderson conseguiu. E, enfim, terça-feira, que foi o dia, o dia de fazer a formação da roça, o negócio pegou fogo. Sabe por quê? Porque o pessoal já estava no paiom, Sanderson tava com o Lampião e começaram a ser as votações. Lucas, que é o líder da semana, votou na Jenny. Não era novidade. Todo mundo já tava esperando por isso. Ele votou e ela foi direto. A confusão ali de vota um, vota outro, ele levou um voto, a Alicia X levou oito votos, oito ou nove. O pessoal começou a levar bastante votos. Só que, de sua maioria, o pessoal votou também na Nádia. Então, Nádia sentou no baquinho. Porque, por mais que tenha votado na Alicia X, a Nádia levou mais votos. Nádia é essa que também arrumou confusão, tá? Quinta-feira foi o dia da confusão com a sede inteira. Então, ficou. Marcia Fu, também. Porque ficou lá naquele negócio, tudo. Jenny, Marcia Fu, Nádia. E, por último, que entrou nessa situação toda, foi o Shai. Porque aí Nádia puxou o Shai. Aí ficou aquela formação. Ficaram esses quatro. Desceram pra fazer a prova. Quem subiu? Shai. Shai é o novo fazendeiro da semana! Por que que eu tô dando essa pausa? Porque ficaram agora essas três. O fazendeiro veio, né, Shai é o fazendeiro. Aí ficou Márcia Fu, no meio, Nádia e primeiro Jenny. Essa situação toda. Já que isso tava tudo armado, o pessoal foi pra casa. Hoje, quinta-feira, que é o dia que eu tô gravando pra vocês, que eu tô aqui esperando, já que já tá quase, eu já sou o quê? Onze horas? Daqui a pouquinho a gente já vai saber quem foi que saiu. A única coisa que eu posso fazer spoiler pra você é que Márcia Fu foi a primeira. Oi, produção! Márcia Fu foi a primeira a subir pra sede. Agora tá entre Nádia e Jenny. Quem será? Calma, eu vou falar pra vocês porque ainda não vi, que eu vou lá pra ver o programa. Mas voltando, hoje, quinta-feira, na confusão, o bicho pegou dentro da casa, jogaram um pozinho, qualquer coisa que seja. Lucas quebrou o pau com a amiga dele, que é a do forró, a Kali, brigou com Jaqueline, todo mundo começaram a brigar. Aí, meu filho, a Kali jogou na cara, falou que ia botar tudo pra fora, jogou um leite, leite? Café em cima da Jaque, a Jaque jogou coisa de água na cara dela. Daqui a pouquinho, Radamés ficou chocado porque disse que Simeone contou pra Márcia, que disse que Márcia Fu tava dando em cima de Radamés, Radamés que é casado com um filho, explicou que não fez nada. Meus advogados, pelo amor de Deus, ele olhou pra câmera e falou, meus advogados, pelo amor de Deus, se isso for verdade, eu vou botar na justiça. Porque o bicho tá pegando a fofocadaia na nada. Depois que César Black aqui ouviu e Márcia Fu foi jogando a cara de César Black também essa história. Márcia Fu jurou que não contou isso, que não falou, só que deixou Radamés, muito mal. Muito, 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 muito. Chai pra cima e pra baixo chamando André de falso. Aí, o espaço, Lily, Tomuzão, o Henrique, todo mundo ficou sentado ali, só assistindo Barra Canção. O pau quebrando, gritaria. E todo mundo olhando. E a pancadaria é gritando. Só que a Kali foi perdendo a linha. Bateu na mesa, gritou na cozinha e falou, você é falsa, você é falsa. E Lucas gritando, você é falsa, o Lucas subindo em cima, assim, botando o pé pro alto pra poder falar com o Chá. O Chá é alto, né? O Chá é alto. Como é que é? Tem que só quer ser maluco. Gente, foi uma briga generalizada. Essa confusão aconteceu hoje porque é a formação da Roça. Já que a gente já sabe que a Marcia Fou voltou entre Jenny, Marcia Fou e... Ai, meu Deus. De Jaina? De Jaina? Jaina? Menina que eu falei o nome. Eu já acho que sim. Aí... Agora eu vou saber. Eu vou ali. Rapidinho, só pra saber quando tá bom você. Era aí. Sai daí, não. Vou aqui que a televisão tá ligada. Gente, eu voltei. Isso mesmo. Tá indo uma atrás da outra. Gente, Jenny... Gente, Jenny foi eliminada. Porque eu tô até aqui pra... Eu tava agora gravando. Eu fui ali rapidinho pra ver. Gente, a Jenny saiu. Vocês já sabem. Jenny saiu. Mas, ó... Aqui tem informação toda semana. Vai aqui no sininho. Clica aqui. Pega uma. Bota no... Bota aqui. Clica. Sininho. Compartilha. Comenta. A Jenny saiu. Gente... Aqui eu tô com formação... Informação sempre aqui no canal da CRZD no YouTube, hein? Mas é louco. Não esquece, não. Beijo. Que eu vou lá pra ver como é que ela... O... A Dijaina. Nádia? A Nádia? Não, a Dijaina. Nádia voltou pra casa. Vou lá ver. Beijo pra vocês. Boa semana. Sexta-feira tem vídeo canal. Eu volto. Tchau!